TV Fama tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com a atriz que interpreta a Maria Joaquina. Tá chique, é? Vai disputar o Oscar lá em Hollywood. Ninguém segura a Maria Joaquina, a Roussel nem acabou e a atriz Larissa Manoela já está cotada por um papel no remake de Chiquititas. E essa gracinha sonha até com uma carreira internacional. Precoce, hein? A estrela Mirim está no elenco do filme O Palhaço, o representante do Brasil na próxima edição do Oscar e que acaba de virar livro. Ela é o maior sucesso na novela, no cinema e agora no livro. Conta pra mim que novidade é essa? Ah, eu tô super feliz agora com o lançamento do livro. A história do filme é maravilhosa, eu amei fazer parte desse filme. A gente ganhou vários prêmios e agora arruma o Oscar. E assim, um imenso prazer contra a Senato e contra a Senato com o Celton, com grandes atores. Paulo José, o elenco maravilhoso, a Trupe, né? Que virou uma família mesmo. E agora o lançamento desse livro. Tô muito ansiosa pra ler e eu acho que tá maravilhoso. Eu tenho certeza que deve tá maravilhoso, assim como o filme ficou maravilhoso. E agora, assim, a gente tá na torcida também pro Oscar. Você tá muito chique. Você já sabe se você vai conseguir ver... Vai com... Ver não, né? Você sabe se você já vai conseguir ir até a cerimônia do Oscar? Você já tá planejando isso? Me conta. Sim, já tenho até vestido pronto pela minha patrocinadora de roupa. E aí a gente tá na torcida já. Muitos pensamentos positivos, né? Tamo na torcida aí pra ir pro Oscar. Você é linda. A sua carreira tá bombando. Você sabe que você pode ter convite pra atuar lá fora por causa disso, né? Você já pensou nessa possibilidade? Ai, seria um grande prazer. Eu ia aceitar com certeza, porque também é o meu sonho ir pra fora, ir pra Nova York, pra assistir um espetáculo na Broadway também. Ir pra Hollywood, pra Disney, conhecer também pra brincar bastante. Vai ser a sua primeira viagem internacional? Vai sim. E eu tô muito ansiosa também. Clarissa caiu nas graças do público e do SBT. Parte do elenco de carrossel estará na nova versão de Chiquititas. E a menina é um dos nomes certos. Será que você vai estar no elenco? Dizem que eles vão pegar algumas crianças. Tem. Tem alguns projetos aí e... Já me contaram que ela vai estar em Chiquititas. Já me contaram, mas vou deixar ela contar pra gente. É, tem algumas surpresas aí que eu também não posso contar. Que se não, se eu contar vai estragar a surpresa, né? Então fica pra vocês assistirem e olharem, né?